A nossa Diocese se alegrou muito com esse presente nesse ano. Já no dia 15, celebrando Nossa Senhora da Assunção, a Diocese esteve aqui com o nosso bispo, os padres e representantes da Diocese. Ao chegar lá, logo já de manhã, no dia 16, uma grande missa com o povo para acolher a imagem na cidade de Jares. No dia 17, no domingo, nós temos a Romaria Diocesana. Esse ano são 30 anos, a trigésima Romaria Diocesana de Nossa Senhora da Assunção, que esse ano fizemos com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Já ligando os nossos 30 anos da Romaria com os 300 anos da aparição da imagem aqui no Rio Paraíba. Então, nós já iniciamos esse trido, esses três anos de preparação para os 300 anos e nós trouxemos essa intenção também para a nossa Romaria Diocesana, aproveitando a imagem que estava lá. Depois, no final da missa da Romaria, o bispo enviou a imagem para a Diocese. Então, depois, nesses 30 e poucos dias que ela esteve por lá, a imagem peregrinou os sete setores da Diocese. São 46 municípios e ela pôde ir em quase todos os municípios, com uma missa, uma peregrinação, um terço, muita gente. Então, isso ajudou muito. Então, nesse mês, nós nos sentimos ainda mais Igreja Diocesana nesse projeto e também participando da Igreja nessa intenção nacional da Nossa Padroeira, Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Então, como Diocese de Jales, nós queremos agradecer ao Santuário, à Igreja do Brasil que está fazendo esse trido de preparação e já nos sentimos, assim, como que impulsionados e, quem sabe, já podendo impulsionar outras Dioceses para dizer que o trabalho é muito bonito, a presença da imagem Nossa Senhora traz o povo, o povo que vem com a sua devoção, com a sua fé, vem buscar e, ao mesmo tempo, agradecer. Muita gente que não pode vir até o Santuário, então, sentir que a imagem está próximo dela, próximo da sua comunidade, até próximo da sua casa. Muitas carreatas que foram feitas também nesses dias. Então, queremos louvar todo esse momento bonito que a Diocese de Jales viveu.